Apesar dos vários alertas, o sistema persecutório brasileiro mostra o resultado. Um resultado mais cruel do que a própria guilhotina. Será mais um peso nas costas de Alexandre de Moraes, que não recuará. Porém, quando cair a última coluna, tudo irá desabar, e não restará um imperador a reinar. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política. Um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A revista Oeste publicou, mesmo depois de admitir erro, Moraes condena a réu do 8 de janeiro a 17 anos de prisão. O empresário Eduardo Engler foi o mais recente alvo das decisões arbitrárias sobre o caso de 8 de janeiro. O empresário foi condenado a 17 anos de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, o polêmico ministro admitiu um erro material em sua decisão inicial no caso do empresário. A defesa apresentou provas irrefutáveis que Engler não estava no acampamento nem em frente ao quartel-general de Brasília. Diante deste constrangimento, Moraes proferiu um destaque ao caso, que imediatamente foi para o plenário físico da corte. Os votos que haviam sido proferidos até então foram anulados. Porém, após uma reunião, houve um recuo dessa decisão. A decisão agora vai para o virtual, mas sem a divulgação das câmeras. Pessoas estão recebendo sentenças como se fossem piores que assassinos. E sem que a justiça apresente uma única prova material. Não apenas as conversas nos celulares apreendidos. Como eles podem explicar que a sede dos três poderes, repleto de câmeras, não possui uma única filmagem destes supostos vândalos? Dentro dos prédios, filmagens mostraram várias pessoas depredando. Mas até o momento, nenhum foi identificado pela mídia. A não ser o homem do relógio. No dia 17, comentei sobre este caso. Seria como vender um carro pelo mesmo preço, sabendo que está faltando uma peça importante? A questão aqui é que não estamos falando de carros, mas sim de pessoas. Meu comentário acabou virando um prelúdio do que estava por vir. Cleriston Pereira da Cunha, detido em relação aos eventos de 8 de janeiro, faleceu na manhã desta segunda-feira na penitenciária da Papuda. O quadro é bastante estranho. Segundo a primeira divulgação da administração do presídio, ele sofreu um mau súbito durante o banho de sol. Este deveria ser um momento de maior tranquilidade dentro de um presídio. Porém, a avaliação fica comprometida, já que havia diversos alertas sobre seu caso. A equipe do SAMU chegou ao local e realizaram o procedimento de reanimação cardiorrespiratória. Mas ele não resistiu. De acordo com a defesa de Cleriston, ele não estava envolvido nos atos. Assim como outros casos, naquele momento quando bombas de efeito moral foram jogadas, ele entrou no Congresso buscando abrigo. Alexandre de Moraes pediu mais informações sobre o caso. Tendo em vista notícias sobre o falecimento do réu Cleriston Pereira da Cunha, oficiei-se com urgência à direção do Centro de Detenção Provisória 2, requisitando-se informações detalhadas sobre o fato, inclusive com cópia do prontuário médico e relatório médico dos atendimentos recebidos pelo interno durante a custódia. Alguns meses atrás, em vídeo, a ministra Rosa Weber agradece a presença do ministro Alexandre de Moraes para acompanhar os presos da Papuda. Entretanto, não é curioso que os mesmos pareciam desconhecer os alertas que chegaram à PGR. Na petição enviada ao ministro em 7 de novembro, os advogados de Cleriston solicitaram a Alexandre de Moraes sua liberação. Bruna Zevedo de Souza, o advogado de defesa, mencionou que Cleriston contava com o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República para sua soltura, embora essa solicitação ainda não tenha sido avaliada. A defesa reitera todos os argumentos apresentados nas alegações finais, e reitera para que sejam analisados os mais de oito pedidos de liberdade do acusado, que até o presente momento parecem ter sido simplesmente esquecidos por esta respeitosa corte. Nessa altura, o respeitosa corte foi foda. O advogado e professor de direito Ezequiel Silveira gravou um vídeo alertando que o ministro Alexandre de Moraes decretou a pena de morte no Brasil. Ver uma mãe com suas filhas jovens agora vão ter que tocar a vida sem o pai. Mas sabe o que é o mais revoltante? O que eu vou dizer agora é que no processo, o seu Cleriston tem um laudo médico, um relatório médico, dizendo desde fevereiro que ele tem problema de saúde, que ele corria risco de morte. E a defesa fez o trabalho correto, pediu a liberdade dele e o ministro Alexandre de Moraes não concedeu. Tem outras pessoas lá doentes nessa mesma situação que podem vir a óbito a qualquer momento. Aí cadê o Ministério de Direitos Humanos? Cadê a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil? O Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco, vai continuar permitindo que o Supremo Tribunal Federal faça o que está fazendo? O Supremo Tribunal Federal hoje, através do ministro Alexandre de Moraes, instituiu a pena de morte no Brasil. Nós vamos comunicar ao E.A. agora, né? Informar que nós fomos lá fazer denúncias de que isso iria acontecer. Vamos comunicar a quem quer que seja. A imprensa, aos colegas advogados, né? Alguns que estão achando muito bonito a forma como o Supremo Tribunal Federal tem tratado essas pessoas. Por que são adversários políticos? Mas isso vai chegar em vocês. Lerilson Pereira da Cunha possuiu um laudo médico atestando o risco de vida desde o dia 11 de janeiro. Porém, como vimos, os presos em lote tiveram até seus medicamentos extraviados. No laudo, o alerta. Em função da gravidade do quadro clínico, risco de morte pela imunossupressão e infecções, solicitamos agilidade na resolução do processo legal do paciente. Até vir a óbito, Lerilson recebeu pelo menos 36 atendimentos médicos. No dia 31 de maio, sua defesa havia protocolado o pedido de liberdade provisória e alertava que a não concessão poderia acarretar na morte do réu. No dia 1 de setembro, o próprio Ministério Público deu parecer acolhendo o pedido da defesa do réu pela concessão da liberdade provisória. Isso significa que o STF falhou, já que outras decisões de menor impacto já foram decididas em menos de 24 horas. O deputado Marcel Van Hatten afirmou que a CPI do abuso de autoridade do STF e TSE é absolutamente necessário. Só para vocês saberem, há no mínimo outros sete presos, exatamente sete presos, que aguardam, depois de pedido do Ministério Público, a soltura por parte de Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está cometendo crime de responsabilidade passível de impeachment. E eu diria, inclusive, de coisa muito pior, por não estar decidido nesses casos após meses, repito, meses de pedido do Ministério Público. A instalação da CPI, do abuso de autoridade, se torna completamente necessária e urgente na Câmara dos Deputados, além do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que tem responsabilidade sobre essa situação. Não só desta morte que aconteceu no dia de hoje, mas de outras que podem ainda ser evitadas, mas que se continuar nessa situação, certamente também ocorrerão. O maior medo entre juízes é por uma decisão desmedida que resulte na morte de uma pessoa. Os limites já foram ultrapassados há muito tempo, e, eventualmente, o sistema colapsará devido a sua própria arrogância. No entanto, permanece a questão. Quanto dano será causado até que esse dia chegue? Termino esse vídeo com uma reflexão de George Orwell, no livro 1984. O poder não é um meio, é um fim em si mesmo. Não se estabelece uma ditadura para salvaguardar uma revolução. Faz-se uma revolução para estabelecer a ditadura. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti